No Equador, o juiz Luiz Pacheco Jaramilho, da segunda sala da Corte Nacional de Justiça, denunciou ter sofrido pressões dos advogados do jornal El Universo. Isso teria ocorrido um dia antes da audiência, que determina uma sentença sobre o processo do presidente Rafael Correia contra o diário. Sete recusas em um processo em um delito de ação privada. E no último instante, na segunda-feira, apresentam ameaças por escrito, inclusive direcionadas a juízes, dizendo que vão entrar com processos em tribunais internacionais. Quem apresentou esse escrito? Os advogados do El Universo.